E aí galera, Alexandre Leps aqui, tô vendo pra vocês mais um guia de Eldering pro canal. Hoje eu vou estar mostrando como pegar todos os talismãs lendários de Eldering, conquista necessária pra quem tá fazendo a platina, inclusive. Espero que esse vídeo te ajude, se você puder me dar uma moral, segue lá no Instagram, LepsHunter, tem bastante conteúdo inclusive de Eldering, que eu tô postando por lá também, alguns videozinhos legais. E se você puder me dar uma moral, segue no Instagram, LepsHunter, eu faço lives na Twitch, é só procurar LepsTV. Lembrando que esse vídeo vai estar na nossa playlist de guias de Eldering, que está na descrição, bem como o nosso detonado do game, beleza? Dá uma olhadinha aí. No mais então, bora pro vídeo. Seguinte pessoal, o primeiro talismã lendário fica aqui na região de Kaelid, depois que você já avançou bem no jogo, já conseguiu chegar na região norte de Kaelid, vai ter esse forte de farote aqui, certo? É um local, inclusive, complicadinho de fazer, a gente fez já no nosso detonado. Eu vou mostrar o caminho aqui rapidamente pra vocês, tá? Venham preparados. Tem muitos inimigos chatos aqui, morcegos e coisa e tal. Vamos seguir, eu vou passar direto. Pra gente ganhar tempo, tá? Mas a primeira vez que você vir, você vai ter que matar esses inimigos e... Enfim, fazer toda a exploração natural da coisa. Ok? Então, venho aqui, pulo aqui pro outro lado. A gente vai seguindo. Aqui vai ter umas invocações, uns caras chatos também, ó. Vamos descer. Passa correndo. Se eu não me engano, aqui vai ter uns ratos. É isso mesmo. Tem uns ratos chatos aqui. Calma aí. Vou tentar lembrar. Exatamente aqui, ó. A gente pula aqui. Pula pra cá. Cai aqui. E aqui embaixo, ó. Você vai pegar o talismã. Deixa eu matar só esse ratos chatos aqui. Que eu mostro pra vocês exatamente. Tá aqui. Pronto. Vou mostrar aqui o talismã certinho. Que a gente vai pegar exatamente nesse local. Ok? O talismã que a gente pega aqui. É este aqui, ó. O selo da ferida de Radagon. Aumenta muitos atributos, mas também o dano sofrido. Próximo ponto, meus amigos. Vem aqui para o salão de debates, tá? De Raya Lucária. Provavelmente você já explorou essa região. Mas se não tiver explorado, você vai pegar a chave de perilhante aqui, tá? Pra conseguir abrir o portão, o selo de entrada de Raya Lucária. Vai entrar nesse local. Fazer toda a exploração aqui na região de Liurnia. Em determinado momento, você vai chegar no salão de debates. Vai ter uma batalha contra um inimigo aqui. Que parece um lobo vermelho. Tá? Venceu esse cara. Você consegue seguir em frente. E saindo aqui. A gente vem pro lado direito. Pula aqui pro outro lado. Como sempre, os jogos da FromSoftware, né? Sempre procure sair da rota. Pra você encontrar segredos, locais, né? Não muito óbvios. Seguiu aqui. Atravessou. Continua subindo. A gente vai pegar esse baú. O talismã lendário. Ícone de Radagon. Tá aqui. Diminui o tempo para lançar feitiços. Ótimo aí. Pra galera que tá jogando de mago, né? Bom, aqui no grande elevador de Dectus. Depois que você já subiu e explorou essa região aqui. De Platô Altos. A gente fez, né? A quest da Fia lá. Que vai estar aí no canal também. Que é uma outra forma de você chegar em Lander. Ou explorar essa região. Tem várias formas, né? Enfim. A gente vem aqui pro lado. E vem descendo. E aqui vai ter um Cárcere. A gente vai ter que derrotar o boss. Pra pegar mais um Talismã lendário. Tá aqui. Cárcere perpétuo da linhagem dourada. Chegando aqui, pessoal. No Cárcere. Basicamente. Use uma espada de chave de pedra. Pra ativar o Cárcere. E pronto. Agora a gente consegue fazer. Pronto. Pronto. Derrotado. Icone de Godfrey. Tá aqui o Talismã. Icone de Godfrey. Melhora os feitiços e habilidades carregados. Aumenta o poder de ataques carregados feitiços. Encantamentos e habilidades. Mais um Talismã excelente aí pra galera. Que tá jogando mais com encantamentos. Com build de magia e etc. Próximo ponto, meus amigos. Fica aqui no Poço do Rio Ancel. Depois que você já explorou bem essa área. Você vai chegar aqui em Noxtella. Cidade Eterna. Basicamente, ok? E aqui. Vou mostrar pra vocês o caminho. A gente vai seguir. É um local bem legal. Bem lindo esse lugar, né? Aquela... Arquitetura meio Bloodborne da vida. Mas diferente ao mesmo tempo. Vamos matar esse cara aqui. Então, boa porta. Então, passou. Aqui, explore com calma, tá? Inclusive, tem um local aqui, ó. Que você pode usar uma chave de pedra. A gente vai seguindo. Tudo isso aqui a gente já fez no nosso detonado, tá? Cuidado com essa bola chata aqui. Seguiu. Atravessa aqui essa igreja. Mais alguns inimigos chatos aqui. Vem aqui pro lado. Segue o final do corredor. Dá uma agonia, né? Andar sem lanterna. Parece que tudo tá meio escuro. E lá no final, vai ter aqueles carinhas lá. Lá no final vai ter um baú, tá? O baú a gente vai pegar exatamente esse aqui, ó. Lua de Noxtella. Eu vou... Chegar lá só pra vocês verem mesmo. Mas eu não vou enfrentar, não. Apesar de que eu acho que eu já mato esses caras. Muito tranquilo também, né? Vem aqui, ó. Abriu esse baú. Opa. Eu não esperava que ia vir esse cara aí. Tá. Mas basicamente é isso, tá? É só vir até esse baú aqui. E vocês vão pegar o talismã que eu vou mostrar agora. O talismã que vai estar lá dentro é o Lua de Noxtella. Próximo talismã, pessoal. Aqui já em Farum Asula, né? Partindo do ponto que você já explorou lá o Monte dos Gigantes. Já fez lá aquela parte da forja e tudo mais. Você vai vir aqui pra Farum Asula. Explorou aqui. Em um determinado momento, você vai chegar na lateral da Grande Ponte. A gente já fez aí no nosso detonado também. Tá bom? Aqui na lateral da Grande Ponte. Vamos subir. Vamos... No lado oposto ali, né? Ali pra frente, você vai ter um chefe da história principal. Vamos seguindo aqui. E, inclusive, esse local que a gente tá indo, é onde se dá a conclusão da quest do Bernal. Que a gente fez, né? Tem a sidequest completa dele aqui no canal. Tá? A gente fez a sidequest dele completa. E você vai enfrentar ele exatamente aqui, ó. Neste ponto, ele vai aparecer como invocação. Tá? E aqui, neste baú, a gente vai pegar mais um talismã. Vou só sair desse lugar aqui onde esses carinhas estão. Que aí eu mostro pra vocês o talismã que vai estar dentro daquele baú ali, beleza? O talismã que vai estar nesse baú é o talismã do Velho Lorde. Estende a duração dos efeitos de feitiços, basicamente. Próximo talismã lendário, pessoal, fica aqui já numa das áreas finais do jogo, tá? Depois que você já avançou, explorou aquela segunda área de gelo, você vai precisar pegar o medalhão, né? Quando uma das partes do medalhão fica aqui no vilarejo dos albinários, aqui em Liurnia, tá? Você vai pegar com o cara que tá num pote, lá. Esse cara do pote, cuidado pra você não matar ele. Você pega uma metade lá, outra metade você vai pegar aqui no... No palácio do sol, no castelo do sol, na região de gelo. Aí você consegue vir pra essa outra área. Aí aqui você vai conseguir um caminho pra chegar aqui nesse local, beleza? Aí, explorando aqui esse lugar, você vai chegar na sala de orações. Partindo daqui da sala de orações, vou mostrar pra vocês como que a gente chega. Muito cuidado nessa hora, tá? Aqui é cabuloso. Aqui é uma das formas, tá? De chegar. Você só precisa chegar aqui embaixo, tá? Tem várias formas aí que você pode fazer isso pra conseguir. Essa área aqui é tenebrosa, tem esse inimigo aqui, ó. Chato pra cacete. Vem cá, ó. Vou usar a chave. Entra. Tá vendo? O que é foda? Aí pegou aqui, ó. Selo da ferida de Marika. Basicamente. Esse talismã é muito semelhante ao selo da ferida de Hadagun. Ele aumenta muito os atributos, mas também aumenta muito o dano sofrido, tá? Bom, pessoal. Depois que vocês exploraram aqui Farum, a Azula, e derrotou o Malikete que fica aqui, tá? Que é um chefe principal. A região aqui de Lendel, Cidade Capital, vai mudar. Então, você vai pegar esse troféu depois que você passou ele já, tá? Mas muito cuidado, porque depois que você passa o Malikete, algumas sidequests, elas são perdidas. Então, fica essa dica aí. Mas, enfim. Aí você vai vir aqui, ó. Para... Terras Proibidas, tá? Que é um local... Logo antes da gente seguir ali pra área de gelo. E vamos fazer um caminho oposto agora. Vamos fazer o caminho como se a gente estivesse voltando pra Lendel. Vou mostrar pra vocês a localização lá do talismã. E vamos fazer o caminho. E vamos fazer o caminho. 4 5 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto